Bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos, meu Pai, eu quero recitar a paz do meu Jesus no coração. Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia, ó professora, que maldade que eu sou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou. Palmas, 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 pê, pê, pê. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pê, pê, pê. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos a nossa escola, cantamos com alegria, saudamos os nossos dias. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia e muito Woah. Bom dia. Quem? Bom dia. Pra cima, pra baixo, pra cima A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Hoje é segunda-feira Estamos começando mais uma semana Vamos agradecer ao Papai do Céu por essa semana Tivemos aí no sábado Nossa festa junina Que foi bem divertida e bem legal Tia Rô ficou muito feliz Por ver todos vocês Foi lindo Obrigada pela presença Porque se vocês não tivessem vindo, não teria festa Não teria como ter festa Foi muito legal, não foi? Então olha só Agora nós vamos fazer a oração do Santo Anjo E agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana E pedir pra que ele nos abençoe Vamos juntos Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Amém? Vamos cantar, galerinha? Pra mim vai tirar essa preguiça Minha galinha Minha galinha Minha galinha pintadinha Meu galinho carijó Minha galinha usa saia Meu galinho palitó Minha galinha botou um ovo Que eu levei para a vovó A vovó A vovó bateu um ovo E fez dele um pão de ló Ha, ha, ha Ho, ho, ho E fez dele um pão de ló Ha, ha, ha Ho, ho, ho E fez dele um pão de ló Todo mundo tem nome Este é o seu nome que é Paulo Luiz Júlio B. André E o seu nome Como é que é? Maria Maria Helena Maria Helena é um nome composto São dois nomes Olha só M de Maria E H de Helena Maria começa com M Que é uma consoante Depois tem o A O R O I e o A Maria Agora o Helena H E L E N A Helena Maria Helena Ok? Não Você estava fazendo Raiura Todo mundo tem nome Este é o seu nome Paulo Luiz Júlio B. André E o seu nome Como é que é? Bernardo 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 O nome do Bernardo Começa com B E B é uma consoante Depois tem o E O R O N O A O R O D E o O Bernardo E para finalizar Tem mais uma fichinha Vamos descobrir de quem é? Todo mundo tem nome Nome Desse só para mim aqui Paulo Luiz Júlio E o seu nome Como é que é? Beatriz Isso Beatriz Essa é a fichinha da Beatriz O nome da Beatriz Começa com B B é uma consoante Depois tem o E O A O T O R O I E o Z Beatriz Ok? Então agora a tia vai finalizar Nossa rodinha Para a gente dar início As nossas tarefinhas do dia Vamos lá galerinha? Tchau 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 Tchau